Fala galera do YouTube, quem tá falando aqui mano, seu mesmo netão mano, seja todos muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Rapaziada mano, deixa seu like mano, inscreva-se no canal caso você não for inscrito mano, só pra avisar mano Eu tento manter o canal um vídeo por semana, tá, as vezes eu não consigo cumprir essa meta, pois até então não tem, as vezes eu não tenho muito conteúdo pra gravar E eu também não vou ficar forçando conteúdo, entendeu, se tiver pra gravar, não vai gravar, demorou mano, perdão pela demora de vídeos, etc Essa é a segundona, e mano, domingo ontem, a gente deu um zeramento lá no Chevette, lá, lá no fundo, lá ó, longe, longe da população, pra não ter B, ó E mano, o Chevette tá sem o filtro, tá ligado? E olha aí meu parceiro, o jogo faz tudo, olha aí ó, ó dentro do bicho lá Meu amigo, ó, passa o dedo, ó, só poeira, fio E não pode faltar o tereré né mano, se não, tá ligado né Meu Deus, tá empinou, ó, 10 por hora Nossa senhora Ô velho, esse daqui que é uma fumaça mano, da hora Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá f*** Puxa a reda Puxa a reda Puxa a reda, tá logo do lado Agora o primeiro é a segunda, pra não mandar reda Tem carro que não avisa lá, que vai mandar reda Manda a terceira, tá terceira Põe a reda, tá? Põe a reda, põe a reda Põe a reda Eita, a grade, rapaziada do céu, mano, ontem a gente chamou no Drift com o Chevette, mano, tipo, eu nunca tinha andado no carona não, velho, mano, eu me caguei todo, velho, porque tipo, você tá no volante ali, você não tá muito ligado o que que tá acontecendo, né, você tem a noção ali que o carro tá zera, pá, você sente ele jogando de lado, mano, mas no carona, velho, puta merda, mano, na hora que ele jogou assim, eu achei que o carro ia virar, velho, muito mole o carro, eu entrei na conclusão que eu vou ter que baixar o carro, mano, mais um pouco, não o suficiente pra ele ficar duro, mas o suficiente pra ele não ficar duro e a hora que eu jogar de lado ele não ficar mole, tipo isso, ele não pode ficar duro no Drift, Drift assim, né, na manobra. Você vai voar nesse aí, Rodrigo? Agora não. Você que? Quem vai voar agora é o Barracão, né, você não? É, agora é o Barracão que vai voar. Nossa. A intenção é essa. Você sabe soltar avião? Não, não é cachorro não, achei que... Quem vai ser o primeiro a voar? Rafael. O dono dele vai ser o primeiro a voar? Eu acho que é, velho. Não, não, você não, ele falou que era você que ia voar? Se for desinterar é só uma família, só. Quer só um lugar, né, ah, 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 meu Deus do céu, você é pai, velho. Aqui não é acelerador, não? Não, achei que aqui era acelerador, que vira roda, velho. Rapaziada, eu comprei um K3 do PUBG, ó. Demorou? Comprei um K3, pô, vim agora, Sniper. Você é louca, esse jeitinho que ela pediu me deixou como? É, Lucas, elas já estão até pedindo em outra língua. Se liga só. Ela mexeu com o meu coração, com o meu sentimento, ela... Que movimento é esse dançando na minha frente? Lá o Renócio, o momento é da gente. Cheguei pra liberar, preciso de cara preta. Pode topar, que hoje não vai ter treta. Acompanhe a batida do Zeta, deixa elas no comando da festa. Ser feliz é o que mais interessa, então vamos viver sem... E se tudo que passou virou passado, então deixe esse futuro amanhecer. E quantos planos em vão, quantas escolhas em vão. Fotos, viagens, eu jogo isso aonde, me diz o que é que eu vou fazer. Melhor parar de emoção, recosturar o coração. Não te traga nesse cigarro, soltar do peito e esquecer. Não te traga nesse cigarro, soltar do peito e esquecer. Não te traga nesse cigarro, soltar do peito e esquecer.